você muitas felicidades, nós te amamos dia meu povo, estou falando bem baixinho porque hoje é o aniversário da minha mãe a gente vai fazer o nosso preço pra ela a gente já está com os presentes todos prontos as alôs estão no carro e tem um aqui também e eu estou muito animada então fica aqui com a gente, acompanha pra gente ver o que a gente vai fazer nesse dia a gente está planejando muitas surpresas pra ela vai ser engraçado assim o dia de princesa mas agora a gente também quer preparar um café da manhã e são seis e meia da manhã a gente quer fazer isso às sete porque dá tempo de todo mundo dar os presentes porque as crianças também vão pra escola hoje né Bela? essa Bela está cheia de sono mas é isso, agora vamos com a gente e eu vou mostrando tudo pra vocês vamos nessa coloquei assim ó, um pratinho o corpo que ela gosta coloquei isso aqui pra colocar umas frutas tá ficando uma linha do pão mas agora essa imagem é longa eu estou pensando sobre o pão porque o pão ainda não cresceu hoje eu vou mostrar pra vocês direi ontem à noite mas ainda não cresceu o suficiente tá vendo? eu acho que eu vou assar assim mesmo porque não tem muito o que fazer e vou guardando meio e passar manteiga que amanhã ama pão com manteiga e vou dar mais uma esperada pra ver tipo assim, o próximo que eu consigo pra ver se ele tá mais uma crescida e a gente vai organizar as prontas os negócios então vamos nessa já pegamos um dos presentes olha que tava lá no carro tá sendo muito engraçado que a gente tem que fazer tudo quietinho o Kurt já contou a Isabela vai pegar o outro e eu já coloquei o pão no airfryer e tá fazendo um barulho só Jesus na calça ó povo, tá fazendo um barulhão mas o pão é que é um barulho mais assim, sabe? é é é o cheiro é verdade o problema tá com barulho, é o cheiro é verdade e sobre o café eu acho que eu não vou fazer porque senão vai fazer mais barulho ainda vocês sabem como a cafeteira é então eu vou pegar uma cápsula e vou colocar assim em frente mostrar pra vocês as cápsulas da minha mãe ó povo, essas são as cápsulas eu tenho a sensação das quakes nas quakes acho que vou pegar o doce de leite vou pegar essa, é a última vou colocar lá na frente a peça coloquei, ó acho que tá ficando bonito, né povo? coloquei essa aqui da moça de doce de leite isso aqui ela gosta muito que é tipo iogurte com fruta é, pêssego em cima aí uva é, coloquei uma colher pra adoçar o café tá, tô esperando o pão acho que não vai demorar muito vou abrir e colocar a manteiga e a gente tá indo porque eu acho que já tá quase na hora já são 6h58 eu queria fazer 7h em ponto porque é o horário que as crianças acordam pra começar a ser uma barba de escola entendeu? aí se minha mãe acordar logo do dia depois que vai ser um problema eu acho que tudo bem 6h58 a gente já trouxe minutos vai dar certo o doce pra gente, povo vai dar certo o pão saiu o meu pão olha só ficou bem crocante a massa ficou boa só que ela ficou bem pequenininha aí já passei manteiga, tá vendo? não tá o mais bonito mas eu acho que tá bem bom e olha como é que fica o pão eu tava até pensando em fazer french toast que é um negócio que ela gosta de boa, pra nada só que vai ter que colocar na french então vai fazer aquele barulhão é, mas espero que ela goste também merece vamos nessa agora pra o povo acordar o povo todo mundo aqui já acordado a Isabela, o Thiago tá vindo loucas, loucas achei que ele já tava rindo, meu Deus tá dormindo loucas, loucas meu Deus do céu vai dar certo, povo pega um a gente tem quatro setinhos pra cada Thiago vai levar o café da manhã isso, pode ser levar um aí eu levo o meu e do Thiago e pô, vocês vão amar os presentes a gente escolheu e eu acho que vai ficar muito legal agora vamos cantar um parabéns mais bonito do mundo ooooh o Kut tá levando presente a Isabela falou uma meia que ele tá na boca agora vamos ver o povo acho que ela vai gostar pra cantar todo mundo e o que vai ser? happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you uma das surpresas do dia agora em português também tem que ter até o Guts trouxe um presente para a turma o Guts viu todo mundo trazer o presente ele falou também vou trazer o presente dele a cara dele quer me dar parabéns a gente não cantando em português né gente parabéns pra você parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida derrama senhor derrama senhor derrama sobre ela o seu amor derrama senhor derrama senhor derrama sobre ela o seu amor derrama sobre ela o seu amor e agora vamos começar com os presentes né Lucas e meu Deus aleluia vai dá pra ela presente não Lucas você não vai dando por um não dá o saco ela vai vendo esses aqui são os presentinhos que eu trouxe de viagem vai mãe tem que abrir pede que meu pai segura o negocinho aí a Isabela contando já que a Richard contou o presente ó minha mãe vai abrir agora minha mãe vai abrir o primeiro presente ó olha gente ele e caneca que eu amo essa aí e esse aqui é hot chocolate e minha canequinha não é about se quiser presentear a minha mãe povo é coisa de café olha isso minha mãe ama nunca vi agora o negócio que eu fiquei feliz é esse aqui aí ó capa do Starbucks toda chique tem um negócio do Starbucks aqui eu não consegui fazer ó aí ó a gente pegou ainda lá de Nova York esquece né para com isso essa é uma capa de um óculos que eu peguei lá e fui desobitida nossa mas eu amei essa capa para você usar era Prada esquece é tipo aquele sabonetinho do Natura e tal olha de coração são mais assim lembrancinhas mesmo que a gente trouxe para você olha é tipo um como é que fala um kitzinho esse aqui é um lip balm que é aquele negocinho de boca sabe e esse aqui é creme pra mão olha gente aí ó presente isso aí nada mas você merece agora vamos para o segundo Isabela vai dar o segundo vai Bela esse é a gente acha que você vai gostar muito a gente que escolheu porque ela já uma roupa uma roupa calma aí calma aí minha mãe tentando encontrar ali calma aí gente vou encontrar vai dar certo no final nossa nossa que lindo é tipo aqueles vestidos sabe eu e minha mãe tava falando esses dias sobre isso que a gente viu um cinto na Ross que ela falou que aí eu tava olhando pra ela que ela gostava muito de usar essas coisas com cinto aí a gente comprou esse pra ela olha olha o vestido que isso muito bonito nossa eu amei gente amei 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 agora vamos pro próximo Isabela fui eu que escolhi ai meu Deus vem Thiago dá o seu agora ó Thiago vai dar o dele agora vai pega qualquer um dos dois um cheiro docinho parece aí vamos pro próximo obrigada ai vamos ver vamos ver é a gente veio hoje na bala que vai ter mais surpresas pro dia então você vai ter que usar as roupas que a gente comprou não essa blusa que eu achei a sua cara vou falar a verdade ixi até nossa bonita né ela tem tipo ela é diferenciada assim tá vendo meu povo com uma calça alta que vocês vão entender ou algo do tipo e ela também é de manga comprida o que aqui no frio olha só o material dela tá lindo minha mãe botão esquece eu gosto demais só esse agora essa aí que eu também achei a sua cara a gente amou essa aí nossa que linda linda né olha 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 esses botão e olha o detalhe do botão aqui ó é não ela é linda essa aqui eu achei a cara quando eu vi eu falei não não acredito a cara da minha mãe aí linda ela também e agora o último para completar o look tem claro aí ó para completar com a brusa rosa ou com a preta olha esse mãe acho que você vai gostar muito desse que isso olha isso olha isso gente mas vocês sabem que comprar para mim mesmo depois de anos procurando olha só essa calça que linda olha o botão aqui na frente não ela é linda quando eu olhei eu falei eu posso usar ela tanto com a preta quanto com a rosa eu estava falando com eles isso que dá para combinar com as duas olha só povo que linda que linda muito bonita ela gente eu amei e esses são um dos presentes que ainda vai ter muita surpresa no dia como eu disse hoje a gente vai sair de noite então tem que usar uma das roupas eu usaria a calça com alguma blusa que eu acho que ia ficar legal mas também dá para usar o vestido e tem outras surpresas então acompanha com a gente aí povo tem certeza que o pessoal já está colocando parabéns Kézia parabéns nos comentários então muito obrigada aí desde já e é isso vamos viver esse dia com a gente né mãe? sim eu estou muito feliz ai sim o que você está com a sua expectativa para esse dia? a minha expectativa é que seja um dia alegre feliz e pertinho de você ai sim agora vamos né então que foi partiu e qualquer chance ela não ia deixar passar é claro que não mas sobre isso agora vamos continuar o nosso dia meu povo que alegria que eu estou sentindo no meu coração de ser acordada assim já meus filhos aqui pertinho de mim comemorando o meu dia muito grata ao Senhor por mais um ano que Ele me concede por tudo que eu tenho vivido aqui nesse lugar por toda a minha história muito choro nesses 38 anos mas muitas alegrias muitas dificuldades mas muitas vitórias eu estou muito feliz de comemorar esse dia com a minha família e ter vocês também conosco né? eu quero mandar aqui um beijo para minha mãe para o meu pai para a minha família que eu tenho certeza que estão aí assistindo eu tenho certeza que vai ter um aniversário que vocês também vão estar aqui comigo amo vocês obrigada povo pelo carinho que eu imagino que vocês já devem estar colocando aí nos comentários e mais tarde eu volto para a gente conversar mais um pouquinho povô as crianças já estão tudo prontinha para a escola ó as decoração também já está o que a gente vai fazer para vocês o Lucas todo mundo pronto eu também já coloquei uma roupa ok a Leda nasceu ó eu já coloquei a roupa também e aí eu também ele está me calando no meu celular ai quando for mais ou menos umas 8h30 8h40 a gente vai precisar sair para a próxima surpresa então eu fiquei acompanhando a gente acho que minha mãe vai querer fazer o eles estão querendo fazer o toque do queijo igual naquele filme daquele menino qual o nome do filme? oh o little the boy yeah eu esqueci o nome não mas gente o horário eu já estou aqui e aí se você lembra o toque do queijo eu esqueci o nome do filme o Diabo de Banana muito bom eu amava aquele filme e aí acho que a gente vai fazer o Gorão Café porque como eu falei a gente não passou vamos comer rapidinho quando for mais 8h30 8h40 a gente vai para a próxima surpresa e eu amarei de compartilhar com vocês mas vamos ver como é que está por aqui mas antes de ó a gente vai vir aqui que a gente vai tirar uma foto todo mundo junto com a minha mãe minha mãe nem comeu ainda que ela estava esperando para a gente fazer a foto e o Gucci você não pode falar nada que ele venha ele deu até presente hoje gente eu não acreditei que fofinho ele trouxe ele trouxe vamos vamos tirar a fotinha e essas fotinhas vão ir tudo para o Instagram né mãe então para você que ainda não segue a gente lá que é a Raquel Oficial e a Raquel Underline Oficial a gente está sempre postando um pouquinho do nosso dia a dia minha mãe no stories está sempre lá com vocês compartilhando assim em tempo real então já corre lá também para seguir a gente agora vamos tirar a fotinha já tiramos as fotinhas então já corre para ir lá ver no perfil no Instagram e agora eles vão para a escola eu gosto muito da escola você gosta sim depois chega e meia que existe isso e aquilo hoje eu vou sair quatro e meia da escola quatro e meia nossa é mesmo o Thiago não tem nem hora tu tem jogo hoje não tem? e o Thiago tem jogo hoje meu povo que loucura vamos ver como é que vai ir esse dia mas a gente está cheio de surpresos e vai dar tudo certo vamos nessa né meu povo agora eles vão para a escola quando for mais ou menos mais oito e meio oito e quarenta a gente tem que sair como eu falei para vocês e acho que a gente já vai tomar café vamos tomar café já tem a pessoa tomar é ficou bom? ficou bom esse cara é o que importa e aí o outro também vai lá mas é isso que importa agora vamos continuar com o nosso dia e eu vou mostrar para vocês e alguém já está experimentando as roupas olha que linda meu povo ficou muito bonita olha a blusa olha isso povo que linda que ficou a blusa e a calça também ficou muito bonita tem uma pessoa que já participou da minha calça não cara sempre olha isso ele está combinando com a minha calça está combinando mesmo preto e branco e acho que vai ficar muito bonito com a blusa rosa também vou experimentar agora vamos experimentar e na passarela olha ela olha que blusa linda ficou até bonita realmente com essa calça ficou maravilhosa você não está gostando da vovó amada não? olha a carinha dela e foi ele tentou chamar a atenção eu quero atenção eu quero atenção vovó eu quero atenção a carinha dele meu Deus do céu ficou bonita essa aí ficou linda linda, linda, linda e ontem quando a gente estava comprando meu pai falou acho que vai ficar melhor com a preta eu falei assim não, acho que essa aqui também vai ficar top ficou linda olha a detalhe vou dar uma glória aleluia aleluia olha 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 o detalhe porque é tudo louva ao senhor sobre isso estão preparados meu povo olha isso aqui gente olha que lindo que ficou esse vestido por todos os looks e olha esse não, ficou muito lindo esse aí e a cor também ficou muito bonita eu também gostei da cor gostei bastante de botar com uma um sapatinho meio coral assim, ou branquinho nossa, vai ficar lindo não, eu amei esse vestido aí também olha só a pessoa dar uma imagem precisa pra tirar aquelas fotos também ih, não precisa nem aquelas fotos assim tem as coisas que você vai falar fulana, pessoal viu uou a gente tem que fazer eu acho mas ficou lindo mãe, esse aí não, povo olha isso ficou lindo demais eu amei eu amei eu amei o detalhe eu tô igualzinha as irmãs lá na minha igreja que é lá do Brasil vou erguer a bandeira na vitória a roupa do congresso desse ano não, ficou lindo eu tava dando com um vestidinho assim, povo que eu gosto de vestidinho assim, ó com um bolso eu amo coisa que marca assim a cintura, sabe? que eu acho que deixa a gente mais bonitinha, né? não, ficou lindo e vestidinho assim que seja mais solta assim embaixo, sabe? esse aí ficou lindo confortável, gente não, e que tecido bom eu amei, eu amei você acertar em tudo em todos os presentes a gente fica feliz, mãe você também fica bonita em tudo né, fazer aqui mas é isso deixa eu até ver o horário que eu já avisei minha mãe que oito e meia, oito e quarenta a gente vai ter que sair, né povo? eu não tenho noção porque tem a próxima surpresa eu recebi aqui meus presentes todos que eu amei até pediu a me delasio na Bahia gente, pra mim isso aqui já tá ótimo e se não tivesse aqui só de estar com os meus filhos com a minha família vivendo os propósitos do Senhor pra mim já é assim motivo de muita alegria mais um ano né, que a gente tem que agradecer ao Senhor mas o Júlio Silva falou que tem mais surpresa, gente agora você imagina como é que tá a minha cabeça tô pensando o que pode ser, gente fiquem atentos pra você saber junto comigo é isso aí vamos nessa ó povo alguém já tá pronta com esse vestido lindo o cabelo tá todo maculado e agora sim a gente já tá já tá quase na hora já são oito e meia a gente vai ser aqui mais oito e quarenta oito e quarenta e cinco mas antes também já vamos tomar um cafezinho então vamos nessa voltando aqui e o pão com manteiga vai realmente sair fiz outro pãozinho ó, pra mim comer agora e aí tá a manteiguinha e vocês não vão acreditar no que a gente fez hoje fala pra eles, mãe o que que é isso aí? Nesquik de morango olha isso minha mãe falou que na época dela tava até na escola não, não olha aqui, meu povo deixa eu mostrar pra vocês aí, minha mãe eu vou mostrar pra vocês peraí minha pastora foi pro Brasil e aí ela sabe que eu gosto muito de café, né e eu tenho essa cafeteira aqui, doce gusto ela falou Kézia, aqui tem muitos cafés que não existe aí, né nos Estados Unidos eu vou levar um pouco pra você gente, ela trouxe isso aqui eu enchi ainda sobrou uns pouquinho que eu botei aqui dentro já tá acabando hoje é terça, né ela me entregou no domingo já tá acabando tem isso aqui verdade o daqui já tá vazio gente, que delícia acabei de passar um cafezinho e a Jujuba passou esse daqui, ó deixa eu mostrar pra vocês é Nesquik de morango gente, ó sensação olha isso aqui deve ser delícia galac ó gente, vocês que no Brasil que tem olha isso aqui, gente doce de leite caputino de doce de leite pra melhorar esse aqui, Netflix ele é tipo um chocolate é? tipo, é tipo um chocolate e esse aqui é um chocotino também bem gostoso, gente vocês que estão no Brasil comprem, gente pode comprar porque o negócio aqui é bom aqui a gente só tem café, café é verdade, é que não tem muito sabor não tem, não não tem sabor é só tem caputino e caramel maquiário sim, é que só tem esses mas, tô muito animada ainda não experimentei pro nosso momento gastronômico eu vou experimentar com vocês deixa eu só passar logo manteiga no pão porque já são 8h40 já era pra gente estar saindo mas a gente tá comendo é sobre isso vamos nessa agora eu vou tentar aqui o Nesquik mãe, grava pra mim olha, gente que era muito bom tem um cheirinho de morango assim hum, muito bom agora vamos lá é gostoso, mãe tu vai ver tá bom eu só coloquei água demais mas tá muito gostoso deixa eu ver ó, minha mãe foi experimentar tá gostoso mas eu acho o sabor tá um pouquinho falhado por causa da água porque eu eu coloquei o suficiente é eu coloquei o suficiente aí eu falei ah não, ficou só metade do copo acho que vou colocar mais um pouquinho e eu coloquei só aquela parte de água mas tá muito gostoso e eu nunca tinha comido tomado ele quente você tinha costumido tomar ele quente? ah, eu tinha comido na escola era frio, né? na escola era frio mas eu também lembro de tomar tipo frio com leite e tal mas muito gostoso gostei na próxima você vai colocar menos água muito gostoso já tomou quente? já é, tá bom? aí eu ponzii da minha mãe também gente, eu ponzii não, da minha mãe ficou muito mais bonito que o meu o meu aqui não pode zoar isso é bullying é que elas ó, essa metade já tá quase toda comida tá bom tá tão quente, gente que a manteiga, ela é derrete sozinha nossa, derretida na hora e eu peguei uma faca super pequena eu peguei não Júlia, Raquel, pegou eu amo mas é faca de pão, pô pode mas vamos nessa vamos terminar aqui porque a gente já tá basicamente atrasado como vocês podem ver ali no celular 8h49 mas vai dar tudo certo gente, a gente tá aqui, ó no trânsito e aquelas pessoas que a gente vê em filme que eles ficam no sinal ó lá, ó lá girando a placa, ó que legal eles ficam fazendo tipo comercial, sabe não tem aí no Brasil tem muita gente que dá panfleto, né no sinal nos lugares aqui eles não dão panfleto eles fazem esse tipo de comercial ali é alguma coisa de tacos tá vendo o nome, ó é tem vários filmes que mostram esse tipo de pessoa assim trabalhando ó e eles giram o negócio com uma facilidade deve ser difícil, tá esse calor ainda e tamo chegando tamo chegando tamo chegando, não sei, né tamo chegando ai, tá gente, ó esse restaurante aqui é maravilhoso, gente bonito, aquele dali que passou estamos em Orlando, meu povo vamos pegar mais um pouco de trânsito, né porque Orlando menina, você vir em Orlando e não pegar um trânsito você não veio ou se você veio você veio quando a cidade estava vazia ó, até que eu acho que aqui na frente não tá não sei, tá um pouquinho não sei, né porque não tá tá, tá, tá tá aí, mãe, estamos chegando gente e a mãe lembrou o povo que aqui é o mesmo mall da da Tamara que eu faço cabelo que eu faço cabelo e será que é isso que ela vai fazer hoje? mentira, Júnior sério, eu vou fazer cabelo? é, eu nove horas da manhã a gente tá atrasado meu Deus ah não, gente, eu tenho que falar meu povo, vocês sabem como é que é final do ano, né final do ano a gente fica, gente assim, naquela correria de final de ano quem trabalha com cabelo, com unha com essas coisas todas é uma correria danada e eu tive alguns imprevistos e perdi, ó a hora da minha unha e não tem como remarcar, assim porque elas ficam com o horário muito apertado então, eu tava até meio triste que eu não consegui fazer meu cabelo que eu não consegui marcar e, gente mentira, mas como é que você fez isso? mágica, vai logo gente e a Tamara falou eu não sei se eu vou conseguir tempo pra poder te relocar, tal eu falei, não, tudo bem eu entendo foi eu que não consegui chegar a tempo aí, esquece gente, eu não tô... ih, eu vou fazer meu cabelo, meu povo será que tá gostando do tratamento, ó olha lá, que chique olha ela, Brasil esquece tá quase pronto já tá gostando da surpresa? muito aí sim, olha só, maravilhosa quando terminar eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado vai ficar linda ainda mais linda é claro vamos nessa olha que chique aí sim agora sim, a gente pode continuar curtindo esse aniversário de cabelo pronto olha, maravilhosa e agora a gente vai pra próxima surpresa a gente já tá atrasada de novo mas vamos nessa do nada ela aparece como Brasil gente, tô me sentindo outra pessoa menina, estamos indo agora pra pra onde, mãe? fala não sei, menina eu pensei que eu ia falar eu pensei que eu ia falar assim ela sem querer soltar pra não, ela não soltou, vaza estamos indo agora pra a próxima surpresa que eu também não sei o que que é não imagino porque depois do cabelo, amor não sei o que que você agora tá inventando porque, gente em momento nenhum passou pela minha cabeça que minha primeira surpresa seria o cabelo porque, gente era uma coisa que eu queria muito fazer muito, muito, muito só que com a correria do dia com as coisas pra fazer como eles falaram também que não tinha vaga eu achei que não ia rolar isso, gente e eu tô toda feliz com o meu cabelo tem que agradecer o meu pai do seu tem, gente chegamos aqui aí ele começou a falar, né o que que aconteceu ele não tem vaga não tem nada só que a menina que ia fazer o cabelo hoje cancelou aí eles adiantaram uma menina que seria de sexta aí ele ligou pra menina de sexta e falou assim que seria hoje, né você tem como vir na sexta mesmo em vez de vir hoje? ela aceitou de boa e ele conseguiu me encaixar no dia do meu aniversário é cuidado do senhor, né vaso? e agora a gente tá indo pra próxima quando chegar lá eu mostro pra vocês o que que você tá achando mãe do seu dia? não, eu tô gente, eu tô assim, dá pra ver, né como que eu tô emocionada assim animada, sabe agitada eu já não sou uma pessoa agitada e o meu dia tá sendo assim totalmente diferente tá sendo um dia maravilhoso um dia muito divertido minha mãe não tá em controle de nada ela não sabe nem o que que vai acontecer gente eu tô assim sem entender, sabe e eu tô curtindo muito e eu tô curtindo muito meu dia pra gente que mora longe assim, né da família época de como é que se fala de feriados importantes natal ano novo aniversário a gente costuma acordar com aquela sensação assim ai, queria minha família aqui, sabe por mais que eu sei minha família meu marido meus filhos estão aqui mas meu pai minha mãe meu irmão minha sogra as pessoas que meus amigos então a gente sempre sente aquela saudadezinha aquela sensaçãozinha meio meio sabe aquela tristezinha que vem do nada e gente pela primeira vez em quatro anos de eu vivendo nessa América eu não senti isso eu não tô tendo tempo pra sentir isso hoje isso tá me deixando muito feliz eu tô muito contente de tudo que eu tô vivendo hoje, gente tá sendo um aniversário muito especial obrigada, mamãe obrigada, você merece vamos embora a próxima a próxima mentira que eu vou vir no Manolo hoje ela falou ontem que tava querendo arroz em Piemontese meu Deus eu falei isso na hora que eu tava na cozinha cozinhando mentira Júlia gente muito feliz que eu vou vir almoçar hoje num lugar que eu amo amo eu comentei ontem com a jujuba eu tava fazendo arroz falei pra ela nossa, tentei fazer um arroz de Piemontese que eu amo só que eu não fiz assim deu certo ficou mais igual risoto do que é arroz de Piemontese e aí ela me trouxe na região de que tem o melhor arroz de Piemontese que eu amo é isso aí vamos lá entrando vem vem acho que já tem uma mesa ali olha a surpresa é é mãe dois horas já aí cabelo feito agora vamos almoçando arroz de Piemontese oi vlog no vlog oi vlog e aí mãe tá gostando da surpresa não chora pra não borrar maquiagem porque ela não há visão o arroz da Piemontese eu até falei com a tia que você falou comigo ontem sobre ele aí eu falei Júlia vai me avisando pra vocês estiverem saindo aí eu falei pra moça moça tem que demorar um pouquinho pra ficar quentinha ela trouxe agora tá quente nossa que bom na hora ainda aí agora é isso vou almoçar tudo pra vocês pegando o arrozinho olha que lindo esse arroz delicioso agora minha mãe vai comer aí ó olha que delícia fala bom amigo tá bom aí sim aí sim como a Júlia fala esquece 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 muita felicidade muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida uuuuuh obrigada obrigada amiga felicidade aí sim também até velhinha e mais uma surpresa falei que não tinha acabado a surpresa aí olha como lindo aí ó vamos até tirar fotinho tira uma foto vamos tirar fotinho gente espera vai espera aí tchau ai o bolo porque é alfa e suíço é melhor nossa que cheio vamos ver se é bom o bolo nossa já dá pra ver aqui o interior deixa ai que delícia parece muito bom nossa gente nossa olha olha a gossura do recheio não esquece tá muito bonito mas minha mãe colocou o braço na perca olha o bolo não é tia olha isso não tem discurso tia é verdade concorda discurso discurso não é muito parece aquele de bolo do cake boss sabe que ele colocava umas camadas assim de recheio olha isso minha mãe vai agora testar o bolo vamos lá e aí mãe ela vai provar o outro recheio vai aí tia nós duas é recheio com bolo e aí mãe gostou é recheio de que? parece de leite ninho é de que? não sei isso aqui parece um tipo um crânico leite ninho e isso aqui é chocolate nossa agora é minha vez que não pode faltar ela falou que é alpe suíço alpe suíço? bonito e é bonito o bolo também assim qual o nome disso mesmo lá em cima que você falou mãe? suspiro ó teve até suspiro uma fala suspiro outra fala suspiro suspiro sobre isso agora vamos comer o bolo olha meu povo tô indo embora de balão em tudo bolo, comida que eu tive bolo vocês viram aqui né olha bola, balão eu tô aqui agradecendo a amiga porque ela ressignificou meu aniversário aqui hoje vocês sabem quanto que é difícil que a gente ter aniversário aqui que a gente tá longe da família a gente acorda feliz mas a gente acorda um pouquinho assim sentindo falta da mãe do pai e assim elas realmente trouxeram um re significado pro meu aniversário que hoje eu não chorei de saudade eu tô curtindo cada momento assim só de realmente só chorei de alegria de agradecimento eu quero que agradecer você mais uma vez amiga eu que agradeço e fico feliz de ter feito um pouquinho assim o seu dia feliz vem cá com muito carinho ai que linda demais minha família aqui na América é verdade já chegamos em casa minha mãe tá pegando aqui os presentinhos dela as coisinhas e a gente já vai mostrar pra vocês o que ela ganhou de presente e tem mais uma surpresa ali dentro meu Deus não acaba não minha mãe tá se sentindo assim até o vizinho daqui a pouco vai estar aparecendo cantando parabéns mas é isso vamos lá dentro ih chegou alguma coisa aí também é do flip mãe né as coisinhas do flip ó povo tem um aplicativo segue lá gente não enxergando que a gente sempre tá falando que basicamente você ganha coisas mas aí precisa ser convidado por alguém que já participa se você quer se você tem que estar aqui nos Estados Unidos manda mensagem aqui e manda coloca o seu nome no Instagram ou no Face que a gente manda mensagem pra vocês ó o Gucci até o Gucci já tava esperando a gente chegar ó será que tá animado? será? aí ó mais uma surpresa nossa que lindo olha isso meu povo ai gente que lindo aí nossa tá bonito mesmo olha meu povo que lindo e a minha mãe já vai começar a abrir aqui os presentes vamos ver de quem que é vamos ver acho que ela vai surpreender meu povo acho mesmo ó caiu aí feliz aniversário e ela me aceitou e ela me aceitou mesmo beijo aniversário vejo a mãe chorar olha só meu povo mas olha que lindo que é essa cesta olha isso ih mãe tem até pão doce pão doce olha que bonitinho esse morango não sei nem o que que é isso aqui olha tipo iogurte ai esquece hoje surpresa traz de surpresa aí ó sim gente o que que a gente faz e aproveita mãe já abre o outro presente ó o presente da tia também da tia também aqui é o da tia da tia além dos balãozinhos também muito fofinho até o gude tá querendo atenção já é foi vamos lá vamos te dar atenção olha que lindo olha o cartão o que nossa mãe tu já sabe que eu vou usar também né não olha meu povo gente e ela segue eu posso usar ela é assim tipo socialzinha né aham eu posso usar ela de ladinho não essa tá linda e combinau até com a sua roupa pra falar a verdade ficou bonito amiga assim a mãe eu amei não minha mãe ela ama eu muito bonita principalmente quando é assim de lado minha mãe gosta mais de ser assim de lado ficou linda ai que lindo Deus abençoe você no seu aniversário ai meu Deus ai meu Deus vamos chorar de novo minha querida amiga ai gente eu choro só não choro é surreal minha querida amiga quero dizer o quanto você é especial mas não consigo nem palavras cheguei a altura dessa pessoa maravilhosa mandosa amiga irmã enfim muitos objetivos muitos adjetivos cabe em você obrigada por sempre ter uma palavra nos momentos que mais precisam eu amo você com amor feliz aniversário tia até a Agatha escreveu e que um dia seja incrível que você realize todos os seus sonhos te amo com amor eu escrevo em português gente a Agatha te ama também obrigada amiga arrasou hoje está sendo um dia de surpresa e ainda não acabou meu povo então continua aí de olho eu vou ficar desidratada gente mas é de muita alegria de muita gratidão é isso aí e a gente fica muito feliz você está gostando você merece então vamos continuar acompanhando como vocês viram a gente chegou em casa quero ver a gente cortar ela falando tranquilo por causa dessa filha abençoada que eu tenho não é nada você merece mãe obrigada mãe obrigada por que você já fez se não fosse minha Jujuba eu não estaria vivendo obrigada a gente te ama mãe mas é isso meu povo já chegamos em casa agora a gente daqui a pouco vamos buscar as crianças que eles estão em 4h30 e aí mais tarde a gente vai fazer mais coisas agora minha mãe vai dar uma descansada ela não fez nem o devocional dela ela hoje ainda então é um bom momento para ela fazer porque a gente falou de Jesus não é mesmo ou vocês não tem noção a gente falou muito mesmo gente hoje a gente conversou tanto sobre Deus foi tão bom foi muito legal mas é e mãe também tem que abrir os negócios do flip tem que abrir mas eu acho que é melhor colocar em outro vídeo para você também explicar melhor para eles tá então ó vai sair no canal porque minha mãe também vai explicar para vocês como é que funciona mas muito legal muito legal mesmo mas é isso vamos continuar com a nossa tia que linda gente eu tô meu Deus enquanto ele só pôr Deus quando chama mulher como Deus te chamou ele tá te ensinando sabe e você tá cada dia mais crescendo na graça no conhecimento cheio da graça de Deus estamos a caminho da última surpresa do dia ó o Thiago teve jogo hoje o joguinho dele já acabou e agora a gente já tá a caminho tamo ali ó a gente tá com pois acho que tá 6 minutos não é isso? 5 minutos agora e eu acho que minha mãe vai gostar desse lugar vamos nessa e já chegamos ó estacionamos aqui e eu trouxe minha mãe pra ver as luzes de Natal infelizmente meu povo aqui minha mãe não sabe mas tá tendo uma partezinha ali que tá tendo neve artificial e aí eu queria trazer pra ela ver porque eu sei que minha mãe é apaixonada por neve esse tipo de coisa só que a última coisa de neve foi as 9 então agora só um milagre mesmo pra acontecer um agora vamos nessa porque eu acho que ainda vai estar muito bonito minha mãe vai gostar acho que criança e ó povo milagrezinho de hoje também tá frio tu acredita? todo mundo de casaco como vocês podem ver tudo decorado e deve estar uns 15, 14, 13 graus a gente tava até vendo esqueci de mostrar pra vocês que ali tá cheio de cadeira porque provavelmente já tem alguma apresentação de Natal vocês tão vendo ali as cadeiras ele tem tipo um palcozinho tá vendo? é tipo eu acho que eles tão fazendo tipo a peça do nascimento de Jesus aqui ó Belém Bethlehem é Belém em inglês e aqui é uma igreja presbiteriana olha que legal e agora a gente vai continuar andando ó povo estamos aqui chegando na partinha do centro que eu falei pra vocês olha quem tá comigo hoje gente fala nos comentários que vocês já viram o cartoon tipo a Disney version do Aladdin 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 e ó povo o que eu ia falar com vocês é que já tem até que tem bastante gente ó tinha gente ali tem pessoal andando ali na frente assim tem mais gente do que eu pensei que teria que eu achei que teria mais vazio e a gente já tá chegando ó tem mais lojinha ainda aberta olha essa aqui tipo uma lojinha francesa né Fenty Penty eu acho que é tipo de macarrons e tal vamos continuar não ficou bonito mesmo a decoração deles tá bem bonita olha povo essas arvorezinhas aqui com os negocinhos e a gente já tá chegando ali na parte central e ó estamos chegando aqui na parte central e olha que lindo que tá aqui já na entrada e olha aquilo ali meu povo até que tem gente que achei que estaria vazio por causa do horário olha que linda árvore meu povo minha mãe é apaixonada por essas coisinhas de Natal aí mãe essa parte aqui é a parte tipo central que tem a árvore e ó povo o que que tem aqui também uma pista de skate daquelas de é como eles chamam no inglês é patins na verdade em português de gelo só que ele não é gelo ele é tipo um outro material mas você anda com os patins e tudo mais igualzinho como se fosse de gelo e olha que legal bem grandão olha as decorações tá bem bonito aqui aí mãe e aí que que você tá achando a gente foi lá tirou foto na árvore aqui é um lugar muito bonito muito bonito a gente tirou várias fotos lá na árvore a gente falou um pouquinho a gente vai voltar aqui um outro dia pra mostrar melhor pra vocês porque vai ter uns dias aqui que vai sair como é que fala vai ter neve eu falei pra eles e aí a gente vai trazer vocês pra vocês verem as casas aqui também gente não é filha fica muito enfeitada que é a coisa mais linda gente eu tô fechando realmente o meu dia com chave de ouro esse lugar aqui é lindo demais e eu amo Natal vocês sabem né então vamos indo meu povo a gente agora vai ir a algum lugar pra comer é e eu vou mostrando pra vocês a gente tá decidindo ainda mas acho que a gente vai num restaurante que minha mãe gosta muito então vamos nessa chegamos meu povo e hoje a gente ia num restaurante que a gente já tinha ido antes que é o Alley House vocês já conhecem é bem ali atrás dele e a gente sempre vai nele porque a gente gosta mas como é aniversário da minha mãe a gente resolveu fazer alguma coisa diferente aí eu comecei a pesquisar no celular achei esse aí que fica aberto até mais tarde e minha mãe falou fala pro povo mãe o que você me falou de tarde quando a gente tava indo pro almoço com a D eu passei em frente de um restaurante igualzinho a esse só que lá do outro lado que a gente foi né aí eu falei nossa esse restaurante aqui parece ser muito bonito eu tenho vontade de ir nele aí quando a Julia tava pesquisando eu não sabia que era ele depois que a gente começou a falar eu falei é o restaurante que eu falei hoje é muito louco isso meu povo que eu tava tão focada numa coisa que eu ouvi minha mãe falando do restaurante mas eu nem prestei muita atenção e ó é o mesmo restaurante Deus faz e faz nos detalhes e eu tava vendo o menu parece que a comida é muito boa parece ser melhor do que o Alley House é é tipo petisco assim né petisco ó Thiago as crianças já tão quase dormindo por causa da rotina mas a gente vai indo e é meu Deus eu acho que ela tá dormindo mas o bom é que lá dentro a gente vai sentar e fica mais tranquilo mas vou mostrar pra vocês também a comida acho que minha mãe vai gostar daqui vou mostrar a parte da frente pra vocês tem essa parte aqui pra sentar entre aspas na parte de fora aqui ó as luzinhas toda vez que eu vejo ele eu conheço casar essas luzinhas lá de fora é bem tropical tá vendo tem as palmeiras aqui tem a luzinha também eu tô animada é nossa primeira vez aqui o nome é Bahama Breeze Island Grill pelo que eu vi tem comida assim hispana tem alguns tipos de comida mais jamaicana então é bem parecido tinha até pastel empanadas ó tá até ali ó que é o estilo hispano que a massa é só um pouquinho mais grossa mas é muito parecida com a brasileira olha aí é isso agora vamos lá dentro tá realmente frio aqui fora ó é bonito por dentro também abrir a porta né pra todo mundo chegamos ó bonito tem um jogacinho ó ele é bem tropical olha muito bacana e daí chegaram e olha que diferente né o copinho também pediram limonada Thiago você pediu o que? limonada limonada também e aí a gente pediu esse aqui pra experimentar é tipo de manga com kiwi e morango eu acho que é muito bom dá até pra ver morango, kiwi, manga aí tem uns negocinho em cima e parece muito bom é tipo um suco congelado acho que vai ficar gostoso e claro né quem vai fazer as honras de prova primeiro é a minha mãe ela é que chega então vamos nessa vamos experimentar e eu tô gostando desse restaurante eu também tô gostando bastante agora minha mãe vai experimentar de manga, morango e kiwi e aí mãe? essa é muito refrescante né é geladinho e ele é cremoso cremoso? hum, eu quero experimentar não, eu quero experimentar não tem certeza que ela vai amar não é gostoso? super refrescante peraí, peraí é literalmente perda fruta o de morango aqui embaixo ele tem gosto de parece que eles batem puro tem a sementinha aí o de kiwi é bem docinho de kiwi é maravilhoso eu quero tentar e de manga pensa como se tivesse batido a manga sem água e congelado ela gostou, Tiago? quero tentar calma, filha você vai tentar gente, vai acabar com o meu negócio todo com o meu suco todo não, eu quero tentar ah, eu amei essa colher tá parecendo até meio goiaba esse morango tá, tá achando? eu não, achei gosto de morango mesmo minha vez, minha vez tem cheiro de fruta é vai primeiro de cima ele tá me imitando né gostoso, mãe? é bom é depois que minha mãe já tá segurando quem sabe tá puxando já ó e ele vem junto obrigada obrigada, Brasil acabaram com o meu copo ih, a comida tá chegando meu povo, ó olha chegou da da tela o do Lucão chegou também oh, thank you olha o meu, gente olha, o meu é com camarão e lobster que é qual o nome mesmo de lobster? que eu esqueci lagosta olha, gente que delícia do Lucão é o de sempre, né, gente mac and cheese do Tiago é o hamburguinho tá bonito da Juve é o seu o que, mãe? então, é frango grelhado e aí vem essa batata aí, é molho de alho olha, eu vou querer esse molho parece aquele molho especial do Brasil e isso aqui é eu vou querer esse molho purê com alguma coisa em cima e tem uns milhos aqui eu quero tentar o olho vai tá vindo Flavinho falando pro cara obrigado, irmão é pastelzinho ó pastelzinho, gente só que aqui a gente fala empanadas porque aqui o pastelzinho que eles fazem aqui é parecido com o dos hispanos ó, gente vem bastante carne bora, bora comer meu povo bora comer bebe, ela não quer comer mas tá ali tomando meu drink né, Bela? ela é esperta ela sabe o que é bom segundo bolo do dia check aí, ó, meu povo é claro que a gente vai cantar, né? vamos puxar três, dois, um, e parabéns pra você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida uuuuuh aí, ó primeiro pedaço hummm primeiro pedaço nossa, isso aí é leite mandassado é o que? de maravillado aaaaaaah e pra todos os filhos bom? o pai falou que é gostoso, hein? agora eu vou te dividir os quatro pra quatro filhos eu deveria ser a primeira porque assim, eu sou mais velha só dizendo, né? e esse negócio aí branco é o que? essa família é muito linda ela demora no seu pai esse negócio branco é o que? é, é, isso aqui? é é uma calda claro é o que? parece, né? eu achei que era tem um mingauzinho de primordial nossa é um mingauzinho pode me dar, mãe é só mais velha vai, não deixa a minha mãe comer a prova não, eu quis provar o que você falou tô brincando grava aqui, Thiago grava tudo, mano, filho meu Deus olha, pô vou mostrar pra vocês antes ó, como é que tá não tá focando peraí aí, focou tá vendo? bonito focou? a amenda deu um toque especial realmente ai, meu povo que aniversário abençoado foi esse, gente eu amei meu aniversário foi o... realmente ontem foi o meu dia o dia inteirinho só pra mim e eu fiquei muito muito feliz com isso assim todos os aniversários que eu tenho aqui eu sempre tinha um momento assim, mais triste mais, sabe calada mais quietinha e com a correria que é a vida aqui na América assim, quando dá pra comemorar tudo bem mas também se não der se tá tudo certo mas o Senhor conhece nosso coração e Ele sabe o quanto pra mim esse dia foi importante e Ele usou uma pessoa maravilhosa especial, né pra poder fazer esse dia ser muito importante pra mim meu marido quero agradecer a Deus pela sua vida amor os meus filhos quero agradecer aqui em especial minha jujuba filha se você não tivesse feito tudo o que você fez tudo o que você planejou o meu dia seria um dia alegre, divertido mas seria diferente do jeito que foi e você sabe que pra mim ontem eu te agradeci eu passei o dia te agradecendo porque realmente você foi um canal do Senhor na minha vida e Deus curou e sarou algo dentro de mim que só eu sabia que eu sentia e você fez o meu dia ser tão especial ontem, filha mas tão especial que eu não tenho palavras obrigado também Dê miga muito obrigada porque a gente ainda tava tão cansada tava tão cansada ontem, sabe e eu achei que ela realmente fosse pra casa eu falei pra ela não amiga precisa ficar não, vai pra casa vai descansar porque eu vi o quanto ela tava cansada e ela ficou aqui gente de surpresa não dormiu aqui em casa foi dormir no hotel pra poder no outro dia fazer essa surpresa pra mim eu não tenho palavra gente pra agradecer agradecer a vocês que me mandaram tantas mensagens de carinho lá no Instagram vocês são assim maravilhosos vocês são um presente de Deus na minha vida o cuidado que vocês têm comigo com a minha casa o carinho as orações que vocês fazem por nós gente não tem preço eu tô muito feliz por esse aniversário agora eu vou terminar esse vídeo por aqui pra que a gente possa terminar de editar e liberar ainda hoje pra vocês no próximo vídeo vocês vão ver o que que eu aprontei com a D que eu ia colocar esse vídeo que eu vou colocar amanhã eu ia colocar ele hoje mas como vocês estavam vendo aí o andar do meu aniversário então eu vou liberar primeiro do aniversário depois eu libero o que eu fiz com a D o que eu aprontei com a D as coisinhas que eu comprei ela me deu uma bolsa linda de presente vocês viram né de aniversário só que ela também me deu outras coisas e aí no outro vídeo vocês vão ver e é isso meu povo muito obrigada pela sua companhia continua aqui com a gente vamos crescer junto curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo beijo povo e até o próximo vídeo